Esse é o livro novo da Márcia. É a terceira edição. Muito legal. Ter o horóscopo de cada dia. É um livro muito legal. Tá saindo agora. E deixa o seu contato pra gente, Márcia. Gente, eu vou fazer psicografia no dia 6, né? Em São Paulo, na Paulista, 2200. Espero vocês. E vou estar aí no Rio. Dia 13, dia 14 também. Dois dias, tá bom? De março, né, gente? Meu telefone é 011-3711-0180. E agora eu vou lá, correndo, pra falar com vocês, tá? Márcia, você viu que semana passada você esteve aqui? A gente ficou com o link com o Ed Polo sobre o Jesus Cristo. Uma imagem que estava... Mel, você lembra? Lembro, eu queria tanto saber de coisa. Outra coisa, tá vendo essa imagem aí? É outra imagem, na mesma casa. Na mesma? Está acontecendo a mesma coisa, Márcia. Na mesma? No mesmo local? É outra imagem de Jesus Cristo. Gente, precisa ver direito, porque isso pode ser um milagre mesmo. É, então, tá acontecendo novamente isso. Ai, que lindo. Lembra que tinha na parede uma imagem de Jesus Cristo? Tinha a foto dele, né? Agora já é nesse... Agora é nessa outra imagem. O que será? Na mesma casa. Na mesma residência. É, o Ed Polo esteve... Isso, é essa aí e agora é aquela outra criança. Acabamos de ver. Eu gostaria até de estar lá, né? Quem sabe eu faço... É. Eu vou até lá pra gente poder ver. Mas você sabe que eu ouvi a dona da casa. Aqui, lembra? Não, não. A dona Alice. Ela não tem jeito de ser uma pessoa que precisa inventar. É verdade. Às vezes, os milagres acontecem pra que a gente tenha um pouco mais de fé. É verdade. Pode bem ser verdade, sim. Você vê, é outra imagem, não é aquela? É outra imagem. Na mesma casa. É interessante isso, né, Márcia? É mesmo. É mel mesmo. Você sabe que o Ed Polo esteve na casa, o Ed Polo está lá na casa e ele pôde comprovar novamente que é mel. Vamos acompanhar essa... É nesse quarto, onde no último dia 18, uma imagem de gesso colocada na parede está vertendo uma mistura de óleo e mel há exatos 11 dias, religiosos, parapsicólogos, especialistas no assunto tentam entender como o mel, esse líquido misterioso, está descendo pela parede, passando pelo crucifixo e caindo nesse recipiente considerado pelos moradores como um recipiente sagrado. Isso vem acontecendo há quase duas semanas e, para surpresa dos moradores, um novo fenômeno atingiu essa residência na zona leste de São Paulo. Numa imagem semelhante a Jesus Cristo, o óleo sai do olho dele do mesmo jeito como desta peça de gesso. A imagem de Jesus Cristo de corpo inteiro também é de gesso, tem cerca de 60 centímetros e pesa pouco mais de 2 quilos. Ela fica num altar improvisado com outras 15 imagens, no quarto onde os moradores fazem as orações. O santo teria chorado pela primeira vez no último dia 25, às 11h10 da noite. Nós estávamos nos preparando para dormir, quando olhamos, observamos a imagem, eu coloquei até, me aproximei com a dona Dora e outras pessoas que estavam aqui, me aproximei com um pedaço de papel e coloquei bem aqui, neste local, onde estavam algumas lágrimas de óleo e encharcou o papel. Então, podemos observar que era um óleo de oliva. Olha, Ed, o carnaval acabou no dia 16, né? Dia 17 inicia na quarta-feira, assim, a quaresma. Um tempo de muita oração, um tempo de muita meditação para nós, cristãos católicos e para os verdadeiros cristãos, né? Então, eu acredito que Nosso Senhor Jesus Cristo, nesse tempo de tanta acontecimento, de tanta coisa que está acontecendo no mundo, eu acredito que Deus está, assim, nos mostrando a doçura de Seu Sagrado Coração, já nesta quaresma, para todos nós, estar procurando mais a oração, a Santa Igreja e meditar também as Santas Escrituras. Por que o mel, na sua opinião? O mel, eu vejo como, assim, um sinal de Deus, a doçura de Seu Sagrado Coração para adoçar os corações dos Seus filhos, né? Jesus querendo adoçar os corações dos Seus filhos para que todos saibam amar, perdoar e assim também fazia a sua vontade. Quando aconteceu isso lá no quarto, muita gente dizia que poderia ser uma condensação. Especialistas que visitaram o local disseram que a temperatura da parede com a temperatura da imagem, né? Ela poderia provocar essa condensação. Aqui a gente observa claramente que a imagem onde acontece esse fenômeno agora está muito distante da parede e mesmo assim está vertendo esse mel. Que coisa impressionante. E é exemplo da outra imagem também, Paulão. Tenta mostrar aqui que coisa, a gente fica realmente muito impressionado quando vê esse fenômeno porque aqui atrás, vou até virar um pouco aqui para facilitar a imagem do nosso câmera. Aqui a gente observa que não existe, olha só, é seco, totalmente seca a imagem de Cristo e do lado aqui, olha Paulão, do lado que coisa impressionante, mostra essa imagem aqui. Olha só, vai vertendo aqui dos olhos, pinga pela barba, cai pelo manto sagrado de Jesus Cristo e faz todo esse caminho aqui, passa por aqui, olha só, todo ele com esse líquido, esse líquido adocicado que é mel, segundo aqui a gente já até fez essa prova, esse líquido desce aqui pelos pés desta imagem e cai exatamente no mesmo recipiente e desde quinta-feira, olha só a quantidade, quer dizer, não para isso, né dona Adora, é o tempo todo, 24 horas. O tempo todo pingando, mel saindo, ele chorando mel. Dia e noite? Dia e noite. Como é que a senhora, que é católica desde criancinha, observa esse fenômeno? A senhora acha que Deus escolheu a casa da senhora por quê? Eu acho que Deus escolheu a minha casa porque eu posso passar para alguém, eu tenho a coragem de passar para as pessoas, se fossem outras pessoas, eu ia guardar com ela e ele quis que eu mostrasse, porque não é fácil, é pegar a sua casa, abrir o portão para tanta gente, né? Eu vou pedir licença aqui com todo respeito e tocar nesta imagem santa, nesta imagem sagrada e pedir permissão para mais uma vez em rede nacional mostrar a todo mundo que desta imagem, pedi licença, essa imagem aqui, olha aqui, olha só, olha aqui, o mel, é mel pingando o mel, é mel muito puro, Brasil, é um mel muito forte, bem adocicado e segundo os especialistas que acompanham esse fenômeno quando ele acontece no mundo inteiro, principalmente aqui no Brasil, o mel significa a pureza do coração de Jesus. Esta mesma impressão que teve esta senhora, essa senhora que mora em Sorocaba e teve a mesma sensação que está tendo agora, por isso que ela viajou aí cerca de 70 quilômetros que é a distância entre os dois municípios aqui da cidade de São Paulo e o município de Sorocaba, no interior do estado, porque a senhora também já teve uma imagem que verteu mel como essa que nós estamos vendo agora? Sim, ainda ela verte mel até hoje. Até hoje? Até hoje, até hoje ela está vertendo mel. Duas imagens de Nossa Senhora, uma de Nossa Senhora de Lourdes e a outra de Nossa Senhora de Fátima. Quer dizer, isso aconteceu há dois anos? Aconteceu há dois anos e acontece até os dias de hoje. Quer dizer, o mel verte, a exemplo dessa, dos olhos? Sim, sai dos olhinhos, até eu tenho a foto, sai dos olhinhos, do coraçãozinho da imagem, muito mel. Olha que coisa impressionante, a gente está mostrando aqui, olha o mel aqui, essa imagem que essa senhora aqui católica também tem, deixa eu segurar aqui, olha só, essa imagem de Nossa Senhora e olha a quantidade de mel que segundo essa devota vem saindo dos olhos da santa, de Nossa Senhora de Lourdes há dois anos, é isso? Dois anos, há dois anos que isso acontece. E aqui tem até a presença de um sacerdote que ele testemunhou no momento do milagre. Mais um fenômeno aqui nessa casa simples, na Zona Leste de São Paulo, desta imagem de Cristo que nesse momento vai ser tirada daqui, a pedido até mesmo dos moradores, e vai ser encaminhada exatamente para o local onde a outra imagem está vertendo o mesmo mel. É uma prova de que as pessoas que vêm visitar essa casa possam ter esse espaço, podem ter esse contato com o Nosso Senhor, uma maneira desses fiéis poderem presenciar o fenômeno. Na semana passada nós mostramos uma outra reportagem da primeira imagem que começou a verter mel nessa casa da Zona Leste de São Paulo. Se você quiser rever essa imagem e essa reportagem, você entra no nosso portal www.redetv.com.br E é uma história que sempre deixa a gente sem saber o que pensar, né? Porque realmente pode ser um milagre. Será que são muitas pessoas vendo a mesma coisa e não é uma realidade, é um fenômeno paranormal? Então sempre fica um ponto de interrogação que vai atraindo cada vez mais pessoas para essa casa. Você viu, tem uma mulher do interior que foi visitar, que foi ver na imagem. O próprio Ed Polo, nosso repórter, esteve na casa e pode constatar que era mel mesmo. Que é mel, é isso. É o gosto de mel mesmo. E aí fica mais evidências que pode ser isso mesmo, né, Keira? Fica uma dúvida danada. Uma dúvida no ar. E com certeza essa história já vai rolar. É. É.